Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Unesco em 2018, essa prova que tá aqui nessa playlist ou toda resolvida ou eu tô colocando uns poucos no canal, não deixe de se inscrever aqui pra que você acompanhe as postagens, ativando as notificações, dá uma olhada também no site do Matemadicas, tá bem legal lá, tem muita coisa, muita questão e tem muita novidade chegando, ok? Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de juros simples? A Unesp gosta bastante desse tema, então já vamos ler o enunciado e separar os dados, você vai ver que é bem tranquilo. Um capital de R$1.350,00 foi aplicado a juros simples, ele deu isso daí, né? Com taxa trimestral a 2,4%. Para se obterem juros de R$64,80,00, o tempo de duração dessa aplicação deverá ser D. Então, uma questãozinha bem clássica com todos os dados, vamos separar os dados, principalmente porque é juros simples, né? Então, eu coloquei aqui, ó, o capital de R$1.350,00, a taxa, que é trimestral, de 2,4% ao trimestre. Isso é muito importante! E aí ele disse, para se obterem juros de R$64,80,00, então os juros ele acabou de dar, e aí ele pediu direto aí o tempo de duração, é o T que ele quer. Certo, com esses dados aqui, a gente vai ter que fazer uma conta usando a fórmula, mas antes a gente tem que dar uma olhada nessa taxa aqui, ela está ao trimestre, E a gente, se a gente for fazer as contas, vai sair a taxa tempo em trimestres, né? Então, vamos transformar isso em meses. Para que a gente transforme isso em meses, como é juros simples, é simples, é? Juros simples, é simples. Você pega a sua taxa de 2,4% e divide direto por 3, porque trimestres são 3 meses. Então, se a gente dividir essa taxa de 2,4 por 3, vai sair ao mês, né? Então, se a gente dividir aqui direto, 2,4, é só fazer a conta de 2,4 dividido por 3, vai dar 0,8%. Porcentagem, nada vai mudar aqui, e isso vai ser ao mês. Porque quando a gente calcular esse tempo aqui, que é a pergunta do problema, vai sair em meses o resultado total. A fórmula de juros simples é J-CIT, isso aqui direto. Então, vamos colocar os dados que a gente tem. Juros é 64,80. O capital é 1.350. A nossa taxa não é mais 2,4, é 0,8. E aí, coloca a porcentagem, porcento, está aqui. E, no final de tudo, que é o que a gente quer, é a letra T. Tudo bem, agora a gente consegue trabalhar com isso, mas antes a gente tem que mexer nessa porcentagem. Toda porcentagem é uma fração. Se você tem dúvida em porcentagem, clica nessa letra aí, que tem uma aula sobre isso. Então, vai ficar 64,80 igual a 1.350 vezes 0,8 por 100, que é porcentagem por 100. Pronto, agora é só fazer essa conta aqui que a gente consegue resolver o problema. Então, vamos fazer essa conta, vamos fazer assim. Se você tem dúvida em operações com frações, porque aqui é uma multiplicação de fração, clica nessa letra aí, que também tem uma aula. Então, vai ficar 64,80 igual a... Vamos multiplicar tudo que está aqui em cima e tudo que está aqui embaixo. Lembrando que embaixo desse cara tem o número 1 e embaixo desse T também tem o número 1. Então, vai ficar 1.350 vezes 0,8 vezes T vai ficar 1.080 T dividido por 100. Certo? Aqui, a gente pode cortar esse zero com esse zero, multiplicar em cruz e dá para fazer bastante coisa aqui. Então, vamos cortar esse zero com esse zero e depois multiplicar em cruz. Então, corta esse zero com esse zero e aí faz a multiplicação em cruz, porque aqui é uma igualdade de frações. Vai ficar assim, 108 T vezes 1, 108 T, 64,80 vezes 10, 64,80 vezes 10. Aqui, a gente vai fazer 108 T igual a 64,80, tanto faz, vezes 10 é 648. Vamos passar isso para cá, para a gente continuar. Esse 108 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar T igual a 648 dividido por 108. Fazendo essa conta, 648 dividido por 108 vai dar 6. E como a gente transformou a taxa ao mês, vai sair 6 meses direto à resposta. E 6 meses está na alternativa C. Ok? Espero que você tenha entendido essa questão. Se você se enroscou em algum lugar, principalmente aqui na taxa, volta o vídeo, anota devagarzinho e, voltando aqui, né? A gente dividiu esse número aqui por 3, porque um trimestre são 3 meses. Se a gente dividir esse valor por 3, vai sair ao mês. Então, cada mês vale 0,8%. A gente só consegue fazer essa equivalência de taxa dividindo direto assim, porque é juros simples, ok? Então, muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de dar aquele joinha. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e bora para a próxima questão. Acompanhe que vai ter muita novidade no canal. Muito obrigado e tchau! 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 Tchau!